Seja bem-vindo ao RSC Online. Neste vídeo, eu quero conversar com você rapidinho sobre o grupo de estudos intensivo criado no RSC Online, preparatório para o concurso delegado da Polícia Civil de São Paulo. Neste grupo de estudos, temos uma missão, apresentar um planejamento de estudos específico para o concurso de delegado da Polícia de São Paulo. Um planejamento acompanhado de materiais. Materiais abrangendo as principais disciplinas do certame. Você tem um planejamento e os materiais para dar conta do programa. Como assim, Rogério, dar conta do programa? Nossa metodologia propõe metas de estudos semanais, direcionando sua atenção aos assuntos que realmente importam. E o seu planejamento compreende ainda indicação de lei seca, indicação dos tópicos mais relevantes e dicas de estudo. Eu estou aqui pensando na preparação para a prova objetiva e também numa preparação para a prova escrita. E, claro, essa preparação não pode ignorar a importância dos simulados. Teremos simulados de prova objetiva e prova escrita, bem como encontros ao vivo, presencial ou virtual, para debatermos assuntos mais relevantes, os assuntos que estarão na sua prova objetiva e que estarão também na sua dissertação. Então venha se preparar no RSC Online. Venha fazer parte do grupo de estudos intensivo para o concurso da Polícia Civil de São Paulo, cargo delegado. E não esqueça, as vagas são limitadas. Te espero.